E aí tem pressa o Paulo Vítor, Alan Patrick, deixa a bola aqui na direita com o Cirino, quase 38 minutos desse segundo tempo, por dentro se apresentou Alan Patrick de novo, condição é boa do Sheik, Guerreiro pediu no meio, dá nele, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! O Sheik carregou a bola aqui pela direita, cruzou para o meio da área, era para o Guerreiro fazer, mas ela não chegou no Guerreiro, antes o Salazar fez contra! Empata o jogo Flamengo! Eu não sei para quem o árbitro vai dar o gol, às vezes ele até dá para o cara que tocou por último do time que está no ataque, às vezes ele dá para o Sheik, agora se o Salazar não toca contra o próprio gol, fatalmente o Guerreiro empataria o jogo! Dois a dois, Vico! Ah, mas eu acho que o Salazar, a pessoa que tinha um goleiro, ele desviou do goleiro! Tchau!